Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patofli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Partidinha para relaxar, para bater um papo Estou viajando, tá? Quando esse vídeo estiver no ar, se tudo der certo, estarei aí passando o final de semana num sítio com a minha babãe Babãe! Babãe está fazendo aniversário, babãe está... Foi comemorar e aí eu tava precisando dar uma relaxada, falei vamos Seja o que Deus quiser, né manos? Enfim, ó o Battle Eye aí, banindo Tá aí, uma coisa que a gente não via faz tempo, né? Enfim, queridos, então só pra avisar vocês que aí eu vou tentar na medida do possível normalizar aqui o canal Foi uma semana muito corrida, muito corrida mesmo Mas cara, está acabando, é sério Todos os trampos por fora, as reuniões e tal, é que é foda, porque nunca acaba Trampo de youtuber nunca acaba, viado É sempre trampo atrás de trampo Mas em teoria, acho que as coisas que mais ocupariam o meu tempo, pelo menos por enquanto, acabaram De acordo com meus cálculos, até a E3 é bem tranquilo Aí vem a E3, né, que é um caos na vida de todo youtuber de gamers Pelo menos os que vão E depois, aí a gente fica tipo uns dois meses bem tranquilo E aí começa Nossa, aí pro final de ano, meus queridos A vida desanda, né? Mas ainda assim, espero estar com todo o canal normalizado E com tudo no máximo dos conteúdos Estou com bastante planos Planos que eu não consegui colocar ainda em prática do jeito que eu queria Pessoal hoje por causa de tempo Mas eu acho que realmente as coisas vão se adiantar Algumas pessoas... é engraçado, né? Sempre que eu falo, ah, estava em reunião Então, é engraçado Toda vez que eu... que eu falo que estava em reunião Que tive compromisso, não sei o que O pessoal fala, ah, Tiff, mas o que você faz além de trabalhar com o YouTube? O que você faz além do YouTube, né? E eu faço só o YouTube, né, mano? As reuniões, geralmente, são pra isso Ahn... não que as nossas reuniões sejam chatas, né? Não é aquele monte de tiozã engravatado, né? Que é como a gente acaba desenhando reuniões de negócios na nossa cabeça Não, é... tipo, a galera trocando, agências e pãs A gente troca ideias, a gente vê possibilidades A gente agiliza, porra, ah, participação em eventos Esse tipo de coisa, tá ligado? Então, é só as reuniões, assim, que a gente acaba falando E é óbvio que, né, que foge muito dos padrões de emprego que a gente está acostumado Porque eu acredito que não tanto as gerações mais novas aí Mas quem é um pouquinho mais velho, né, já é normalmente estranho e tal Os mais novos não entendem, né? Ainda direito, assim Tipo, como assim em reuniões de trabalho, tá ligado? Mas você trabalha? Isso é até um pouco normal de acontecer Caraca, que agonia, mano Eu tenho visão... ai Caraca, que agonia, mano Vamos subir aqui, pelo amor de Deus Vamos ajeitar essa parada aqui Então, manos, é mais ou menos isso, tá? Quando eu digo reunião Será que dá certo? Eu vou arriscar, me desculpem se dá errado Rapaz, eu... Rapaz, e não é que deu certo, mano? Rapaz, e não é que deu certo essa jogada e foi linda, velho Peguei os caras tudo de costas Porque no meio da bagunça eu tirotei uma explosão e todo mundo ignorou Eu estava entre os dois armarinhos ali Foi boa essa, gostei, fiquei feliz Enfim, então Realmente foi um começo aí, bem corrido Na verdade as coisas estão bem corridas Porque agora, em teoria, tudo tranquilizaria Porém, a loja patifaria.com.br é a melhor loja de games do Brasil Nossa, que exagero, né? Mas enfim, o link tem na descrição Se você quiser a camiseta aí Com aquele do martelão Que é o nosso meme clássico No internet de lição O preço está realmente muito bom E aí a loja A gente lançou a loja de malandro Dá um trampo, malandro E... Despertou o interesse de outras marcas, né? Tem pessoas querendo revender as minhas roupas E se quiseres ainda não viram o próximo modelo Que está prestes a sair, né? Aliás, a primeira leva de camisetas já foi enviada Tá bom? Então vocês devem receber o código de rastreio nos próximos dias Quem comprou E... E cara, já está quase acabando o estoque na real Já acabaram alguns tamanhos Então se você quiser Dá uma olhadinha rápida no site Porque talvez ainda tenha do seu tamanho Mas já acabou, já está acabando A gente não fez muito Porque realmente era um teste Então, né? Não percam Não percam tempo caso você queira Porque a gente não sabe se vai ter reposição de estoque Beleza? O plano na real é fazer uma série de produtos bem únicos Sabe? Eu não estou planejando lucrar horrores com a loja Né? Lógico que tem um ganho pra mim Mas... Mas, mano A gente baixou o preço máximo que a gente conseguiu A gente está procurando bons fornecedores Então todo produto é bom, sabe? Pô, tá maneiro, velho Mas o trampo está pesado, né, velho? Queria ou não Sou eu e a Gi Ainda na minha equipe Ainda dá pra contar o Igor, né? Que dá uma força monstra de ter nos vídeos Né? Pô, o nosso Igor me salva Senhor Mas de maneira geral, né? Sou só eu e a Gi É muito trabalho Pra duas pessoas, sabe? Mas, felizmente Está tudo dando muito certo, queridos Eu estou muito feliz Ah, vacilei Não dá pra ganhar todas, né, querido? Olha, mas eu não peguei no bocão, sabe? Eu peguei um tiro meio aqui, né? Tudo bem Dei muita pala, né, mano? Essa janelinha aberta Olha, o maluco meio que estava esperando Olha Ah Ok Vamos considerar um bug só Né? Ok E... Pelo jeito, nem ele acreditou Que ele fez essa kill Então Então a loja está realmente muito bacana, né? Ela está consumindo muito tempo Meio, principalmente da Giovanna E a Giovanna... Pra quem não sabe, né? A Giovanna tinha um trampo E ela largou o trampo Pra me ajudar com o canal Porque as coisas estavam realmente sobrecarregadas E, nossa, se não fosse a Giovanna, sério Eu não sei o que eu faria da minha vida Porque... Mano, vocês terem noção? Eu estava sobrecarregadíssimo de trampo, né? E a Gi... E a Gi veio pra tranquilizar as coisas E no começo eu fui passando as coisas pra ela Passando, passando, passando Quando chegou o ponto de que Eu ainda estou sobrecarregado E ela também está sobrecarregada, sabe? Isso é maluquice Eu nunca imaginei que a parada fosse chegar nesse nível Mas, enfim Que bom Se não, acho que isso está dando certo E eu fico muito feliz com isso, de verdade Ai Atrás, atrás Atrás, atrás Ai, ai, ai Vai dar certo não Uma bomba foi localizada pelos inimigos Ele vai pra cara no mesmo lugar, ó Deu certo, mano Vai, pulse Boa, boa, boa Vai, vai, vai Correu Tá lá ainda Caralho, não está vendo o laser, mano? Caralho, o que está acontecendo nessa partida, Alec? Nossa, você já desenhou o maluco na parede O pulso está levando bala ali também Perdemos Ai, nossa, ai, na direita Não viu Nossa, um x4, vai É, pior que eu não sou bom nesse mapa Aquela minha jogada foi cagada Se eu não brilhar mais um round Ai Nossa, que bala, rapaz Rapaz Não Puta, ele foi muito bem, velho Mas é que é foda Quando você está sozinho Você vê um Um Como é que é o nome dessa porra aí? Montar e virar pra cima de você Não tem como não emocionar, né Queridos? Mas tudo bem Enfim Eu falei já do trampo Eu falei da correria E aí eu estou jogando aqui Estou viajando Realmente aí estamos Vou viajar pra curtir com a mamãe Com a Gi Com o Buddy, sabe? Eu realmente estou precisando Dar uma Uma relaxada Eu viajei pra Dublin, né Recentemente, tal E foi bem férias, assim Mas eu não sei, mano A parada está desgastando muito, sabe? E a ferramenta está mudando muito, né? Eu vou fazer um vídeo mais ou menos explicando Mas quem faz games variados no YouTube Realmente está comendo um capim, sabe? Pra manter as paradas relevantes Pra entender o funcionamento das coisas Passo o meu dia inteiro com meu analytics aberto, mano É insano Enfim Alguns projetos novos vão começar a entrar Agora Espero que vocês assistam, né? Estão com muito jogo legal O Battlegrounds está muito bacana Estou jogando direto E vai ter muito conteúdo E além do Battlegrounds A gente vai ter algumas outras coisinhas Eu quero realmente fazer uns vlogs legais Eu fiz um vlog de notícias Bizonhas lá E Porra, a galera curtiu pra caramba O feedback foi muito maneiro E Estou pensando em fazer uns vlogs Contando histórias da minha vida, mano Eu tenho umas histórias meio bizarras na minha vida Por exemplo Tem um dia que eu conheci um cadáver sem olho, brother Tô bem, eu dessa Essa história é pesada, mano Deixa eu nem esquecer se eu posso contar aqui, não Vai que alguém descobre Mas eu trampava num... Ah, não vou contar, não Resumidamente Eu conheci um cadáver sem olho Foi assim a história Vou contar num vlog, né? Então eu tô pensando em fazer esse tipo de coisinha aqui Que, porra, eu gosto pra caralho Sempre quis fazer O YouTube tá todo cagado mesmo A gente sempre tem medo, né? De botar esses projetos Tipo, porra, caralho, né? Tem o meu trampo e tal Vai ficar fazendo graça Aí você acaba ferrando as paradas Que já estão funcionando no seu canal, né? Quer ficar fazendo vídeo diferente E se fode Tá tudo quebrado mesmo Foda-se Isso também é aquele negócio, né? Mas é nos momentos de dificuldade Que a gente aprende a... Aí, aí, amigo Cara, eu mandei muito TK nessa rodada Eu vi a C4 vindo, por isso que eu corri Distanciada Dona de explosão É, bom, é o melhor e o pior do time de lá Então, vamos ver Agora é o melhor do time dos caras Vamos machar esses caras, vai Préparado, drogue Préparado, drogue Ativador pronto e ativado E aí, aí,路 Boa, garoto É, que bom, deu certo Mano, ainda bem que o Switch aí plantou, hein, velho Caralho Beleza, foi bonita, foi bonita, meus queridos Mas eu gosto de conversar com vocês O público de Rainbow Six é um público que eu gosto muito, sabe? Os canais normalmente multigames que nem o meu A gente acaba, nosso público acaba ficando muito segregadão, né? Muito dividido E eu gosto muito de conversar com vocês Não gosto muito de bater um papo É um público bem mais adulto, sabe? É um público bem mais de boa Eu não sei No começo foi mais difícil, sabe? Mas de certa maneira Eu vejo que o público de maneira geral começou a me aceitar um pouco mais E no começo não gostavam muito de mim Tudo bem, eu entendo Eu dei motivo pra isso E hoje em dia acho que não Hoje em dia acho que tem uma maleabilidade mais bacana Também tem muito público novo E entrou numa fase hoje que eu levo o jogo muito mais a sério Não é que tem opções de youtubers aí Que também Que mano E porra, tem muitas opções de youtubers Tem uma variedade de youtubers Principalmente do quesito Rainbow Six muito grande Então hoje eu sinto que de maneira geral a comunidade gosta de mim O que é bem legal Eu sou honesto que nunca Nunca senti muito isso Mas enfim Recentemente as coisas estão bem bacanas Pelo menos quando o assunto é Rainbow Six Siege, né? O assunto é outros jogos Ai é, vai do menos Vai deixar de acordo A Rainbow Six Principalmente os vídeos de Rainbow Six são os que eu troco ideia aí, pá Ah, não pode não, carrinho Puxou Comunicado, a área da bomba foi contrametida Dez segundos, restante Amadilha na passagem, afastada Cinco e contando SDA preparado e apostos Doze inimigos localizaram a bomba Preparado para ação hostil Operando O cara me matou do mesmo jeito, brother Eu consegui morrer duas vezes do mesmo fucking jeito Eu sou um idiota Pro mesmo cara, mano Olha, uma bala Ele deu um tiro nesse round Eu sou um momo, né, mano? Eu pensei, eu falei, mano Eu morri na última cena Eu não vou ficar cara aqui E fiquei Ai, ai Hum, Twitch Ah, o Switch que tava jogando pra caralho Saiu do jogo, sério Eu tava matando mais que ele Mas ele tava com um ponto, mais pontos que eu E Rainbow, amigão Matar é importante Mas tem ponto, tem ponto É bem mais importante, tio Na direita, Mongo Na direita, Mongo Aí Olha, olha agora Nossa, meu querido Pelo amor de Deus Brilha Fala que ele tá alimentado, irmão Se tivesse de doze Ele podia rushar e matar de geral Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Sua posição Nossa, mandou demais, mano Malandro, maluco Mandou muito, velho Não sei Salvou o time Só faltou matar esse capitão Jeff Sparrow aí Que é chato demais O maluco até quitou Ficou madizíssimo Ah, na esquerda, na esquerda Ele não viu Levanta essa mira, pelo amor de Deus Boa, mano Caralho, expulso Jogou demais, velho O maluco fez nada O jogo inteiro De repente Nossa, o ping da galera Que isso, velho Vocês estão... O que tá acontecendo? Vocês estão indo pra balada, porra? Aí, achou Ah, tá fora Sensor ativado Preparando Minhas belezinhas estão posicionadas Uma bela smoke aí, porra nenhuma Aí, achou 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 Calma, calma Tá fechado Calma Vambora, amigão É com você, querido Você que vai ter que brilhar aí 100 de vida Já matou 3 Manda esse 4 aí, vai Manda essa quarta kill Rapaz, foi a partida dos rounds individuais, né, mano? Isso não é uma coisa legal no Rainbow, né? Ele é um puta jogo de equipe Jogar com a equipe é bem mais legal É bem mais funcional Mas, mano Se você jogar Tem muita chance de um cara sozinho brilhar, né, velho? Esse maluco aí, por exemplo Nessa partida Ele... Ah, é Achou, achou Nossa, que bala Jogou demais E aí, quando terminamos esse vídeo Batemos um papo gostoso E gravamos o Rainbow Six de vocês Repetindo Estou em... Viajando Mas, logo menos, estou de volta aí pra vocês Beleza, mano Muito obrigado por terem assistido Amanhã, né, Raul? Já tô de volta Só um por um dia aí É um bate-voltazinho Aniversário da mamãe É nóis Um beijo Até na próxima E fui!